Olá, nós começamos mais um resumo da semana da região oeste nesta sexta-feira, 5 de março de 2021. E o principal assunto da semana é a pandemia do novo coronavírus. Na tarde da última quarta-feira, o governador João Dória confirmou que todos os 645 municípios do Estado regridem para a fase vermelha do Plano São Paulo a partir do próximo sábado. Quero dizer que na classificação do Plano São Paulo, devido ao aumento do número de casos, internações e mortes por coronavírus, todo o Estado de São Paulo será classificado na fase vermelha do Plano São Paulo a partir do próximo sábado, 6 de março, até o dia 19 de março, sexta-feira. São 14 dias de fase vermelha. Não temos nenhuma alegria em dar essa informação. Temos a tristeza de reconhecer a situação dificílima que estamos vivendo em São Paulo e não é diferente do país. Durante este período, apenas os serviços essenciais podem funcionar. A Melanie Bessa, do Jornal Oficial de Barueri, traz mais detalhes. A decisão do governo do Estado entra em vigor à meia-noite de sábado. Com a piora da pandemia, São Paulo regride para a fase vermelha. Pelos próximos 15 dias, apenas serviços considerados essenciais podem funcionar. São eles indústrias, escolas, bancos, lotéricas, serviços de saúde, segurança pública e privada, construção civil, farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, bancas de jornal, feiras livres, postos de combustíveis, lavanderias, hotelaria e transporte público e por aplicativo. Serviços não essenciais só podem funcionar em esquema de drive-thru ou entrega. São eles, academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, lojas de rua, concessionárias, escritórios e os parques devem ficar totalmente fechados ao público. Especialistas garantem que as próximas duas semanas serão as piores desde o início da pandemia. O número de infectados, mortos e a falta de leitos são alarmantes. É muito importante que cada um de nós faça a sua parte, usando máscara, álcool em gel e mantendo o isolamento social. Seguimos assim, juntos, cuidando uns dos outros até tudo isso passar. E vai passar. E olha só, a Secretaria de Saúde de Barueri continua realizando testes de Covid-19 em formato drive-thru no estacionamento do ginásio José Correia. Os casos do novo coronavírus avançam em todo o país e, infelizmente, aqui em Barueri não é diferente. Por esse motivo, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu estender o período de testagem coletiva aqui no estacionamento do ginásio José Correia, no centro da cidade. As tendas ficam aqui até o dia 31 de maio. O atendimento acontece em sistema de drive-thru. E é muito importante lembrar que pessoas com sintomas e pessoas sem sintomas são muito bem-vindos para realizar o exame. Como fazer o agendamento? Na unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, no app Saúde Barueri. E pessoas acima de 60 anos devem fazer pelo telefone, no número 4349-0600. A testagem em massa é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para enfrentar a pandemia. Juntamente com o isolamento social é o caminho para proteger a população dessa doença. A vereadora de Osasco, Ana Paula Rossi, que também é procuradora especial da mulher na Câmara, usou a tribuna durante sessão ordinária na última terça-feira para fazer um alerta. Dados da Secretaria da Saúde de Osasco mostram atendimentos de crianças alcoolizadas. Ana Paula aproveitou a ocasião para reivindicar mais uma vez a instalação de uma delegacia da criança e do adolescente na cidade, além do funcionamento 24 horas por dia da delegacia da mulher. Olha só, a Prefeitura de Santana de Parnaíba renovou 100% da sua frota de ambulâncias. O município conta com 20 novas ambulâncias, sendo duas delas de ponta, as chamadas UTI móveis, com capacidade de transporte de pacientes de maior complexidade, já que estão equipadas com desfibrilador, bomba de infusão e respirador. Além dos veículos que são gerenciados pelo município, a cidade ainda dispõe de duas bases do SAMU, que foram implantadas no início de 2020 e estão localizadas em pontos estratégicos na Fazendinha e no Alphaville. Olha só, durante a visita a Osasco do secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vignoli, ele comentou sobre a possibilidade de dois nomes da região, Rubens Furlan, prefeito de Barueri, e Elvis César, ex-prefeito de Santana de Parnaíba, se candidatarem ao cargo de governador de São Paulo nas eleições de 2022. Vale lembrar que o atual vice-governador, Rodrigo Garcia, também cotado para disputar a vaga, foi convidado para mudar do DEM, seu atual partido, para o PSDB. Veja o que disse Vignoli, que é presidente do partido em São Paulo. A qualidade que tem o PSDB pelo seu histórico e tem bons quadros como esses, né? Nem citar o histórico desses dois que você disse, mas para nós é uma honra tê-los no partido. O Rodrigo Garcia, nosso vice-governador, tem as portas abertas do PSDB, ele ainda vai fazer as avaliações dele, mas dentro disso cabe a nós a costura, o trabalho interno, a unidade interna para poder chegar forte em 2022. É uma boa coisa que temos bons nomes como esses. E para encerrar a nossa edição de hoje, o prefeito de Itapevi, Igor Soares, negocia com a Pfizer-BioNTech a compra de 2 milhões de doses da vacina para a Covid-19 que serão destinadas aos municípios que formam o consórcio intermunicipal Si-Oeste, que reúne 11 municípios do oeste da Grande São Paulo. Participam do consórcio Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Cotia, Araçariguama, Cajamar e Vargem Grande Paulista. A expectativa é de que a negociação seja concretizada até o final de março. A vacina da Pfizer tem 94% de eficácia em avaliação do Ministério da Saúde e da Anvisa. O imunizante é também o único no país com aprovação definitiva. Essas e outras notícias vocês encontram no Web Diário, o portal de notícias do Diário da Região. Ficamos por aqui com mais uma edição do Resumo da Semana da Região Oeste. Até a próxima sexta-feira e lembre-se, se puder, fique em casa. E se precisar sair, use máscara. É com você, Gil.